Eu falei com vocês a respeito da maneira como Sócrates é convidado por Críton para fugir da prisão. Críton não quer de maneira nenhuma ficar mal com os amigos que diriam para ele, poxa vida Críton, vocês com dinheiro aí podiam subornar os guardas e não fizeram nada, para deixar Sócrates morrer, que amigos da onça vocês são. Críton não está preocupado, portanto, com arrependimento, ele está preocupado com o que os outros pensam. Críton está no espírito da cidade. Mas há um outro espírito da cidade, que é o de Sócrates. Ele está preocupado com as leis da cidade, tanto é que ele chama as leis objetivamente para que elas conversem com Críton e com ele e mostrem o quanto elas foram úteis até o momento e agora seria uma injustiça para com as leis, portanto, para com a cidade fugir, descumprir as leis. Vejam que aí nós estamos lidando com o homem da polis, o homem como animal político. O homem é animal político, mas isto pertence ao mundo clássico, porque o homem moderno, ou digamos assim, o homem cristão, ele é outra coisa. Quando nós vamos para outro texto, não o do Críton, escrito pelo Platão, mas pelas confissões do Santo Agostinho, aí tudo muda. Porque Santo Agostinho vai contar sobre o roubo de peras dele na juventude. Simples roubo de pera. Não é um pecadão, é um pecadinho, mas para ele é um pecadão. Aliás, pecado não tem tamanho para ele. Por quê? Porque ele diz que o roubo é punido em quase todos os lugares, portanto, é uma lei que Deus pôs no coração dos homens. Marcou, gravou no coração dos homens. A lei não está fora, não está na cidade. A questão não é a punição externa. A questão não é a resposta para o Estado. A questão é o homem interior. Por que eu rompi com as leis que eu sei que estavam em mim? Por que eu quis roubar? Agostinho lembra que as peras não serviram para comer, eram peras ruins. Agostinho lembra que não prejudicaram, não quiseram prejudicar na adolescência o dono das peras. Então por que houve o roubo? Por que houve aquele roubo? Por que houve a quebra, não com as leis da cidade, mas com as leis interiores gravadas objetivamente por Deus? Nos dois casos as leis são objetivas. Objetivamente na cidade, objetivamente no coração. Mas agora a interpelação é do eu para com o eu. Do eu para com alguma coisa interna. Surge aí o interno e o externo que não aparecem em Sócrates. As leis pertencem ao coração. Prostas por Deus. E eu rompi com elas. Por que eu rompi? Pelo prazer de exercer a minha vontade contra a vontade de Deus. De modo a obter aplauso de quem? Dos meus colegas. E isso pode se tornar um vício. Porque ao invés de eu procurar a tranquilidade de não desejar mais nada, e portanto estar com Deus, eu procuro a tranquilidade do aplauso. Eu procuro o orgulho do aplauso. Que vai virar um vício por quê? Porque o aplauso acaba e eu quero mais e quero mais e quero mais aplauso. Então eu entro no vício, eu entro no pecado. O problema não é o roubo. O problema é eu ter gostado de infligir a lei para obter um ganho efêmero. E o ganho efêmero não é o ganho real, o ganho da tranquilidade de estar com Deus. É o ganho do aplauso. Agostinho então, portanto, cria o homem interior. Ele subjetiviza o homem. Ele cria o homem de si mesmo. E ao mesmo tempo, de Deus. Esta é uma nova concepção de homem. E aí nós estamos diante do homem moderno, ou quase isso.